Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal, tá ligado? Quem não é inscrito também, seja bem-vindo, aproveita e já perde, já deixa o like, já se inscreve aí no canal, tá ligado? E é aquele pique tudo. Então família, quando tu pode ver aí no título, né, vou estar imitando a finalização dessa fenômena aí da internet aí que se chama Liza Passa Jato, tá ligado? Sou muito fã dela, aquele pique tudo, pá, tá ligado? Segue o meu Instagram, segue o meu Instagram, tá ligado? Tô postando vários réus lá, vários pra dar uma maneira, tá ligado? Então, papá, é, pra quem não conhece a Liza Passa Jato, vou deixar passando minha fotinha dela, tá ligado? Eu vou imitar a finalização dela, tá ligado? Não sei o que vai dar no meu cabelo, tá ligado? Não sei. Tipo, é a mesma coisa, eu tenho só um celular, não tenho dois celulares, tá tudo anotado aqui, tá ligado? E eu já vou começar com onde? Já vou começar separando o cabelo, tá ligado? Não vou gravar o separando o cabelo, porque não tem necessidade, tá ligado? Depois eu vou explicar como é que tá separado. Mano, tem demência? Então, papá, quando tu pode ver aí, tá ligado? Eu separo o cabelo, igual como ela fala, ela fala que repassa assim, metade a metade, entendeu? Então eu fiz aqui a mesma coisa. Meu cabelo, vocês podem ver que meu cabelo já tá seco, tá ligado? Tá seco, ó. Meu cabelo tá seco e eu vou dar uma molhada. Como eu não tenho um borrifador, o que que tu faz? Enche o pote de água e passa. Certo, tá bom. Vou dar uma molhada nele. Eu vi o joio e o chão, mané. Então, papá, agora tu pode ver, né? Já com, molhei ele todo, pá, tá ligado? E eu prendi essa pasta, porque essa pasta, eu ia ter certeza que essa pasta ia me estressar, tá ligado? É que precisa de um creme, tá ligado? Só tem só esse, mano. Pra quem não sabe, esse é o creme que eu uso. É que precisa de um pente, é igual. Pô, merda, meu Deus. Pelo menos uma coisa de bom, ó. E a gelatina. Faltou. Tchau, e o próximo passo, vou tá mostrando pra vocês. Então, família, como tu pode ver, né? Eu perdi o áudio do outro vídeo, tá ligado? Deu o bagulho aqui que eu não sei o que aconteceu, não. Mas que se foda, vamos prosseguir com o vídeo. Ela usa essa quantidade de creme, tá ligado? Ela usa essa quantidade de creme aí. E ela passa no cabelo, e ela passa nessa mecha que tá solta toda, tá ligado? Essa quantidade nessa mecha que tá solta, tá ligado? Ah, vocês entenderam, mano. Ah, mano, ó, já começou. Aí, tropa, ela vai usar esse pente aí, tá ligado? Aí ela vai passar esse pente nessa mecha toda junto com o creme, tá ligado? Ela vai passando assim, ó. Nessa mecha toda, ela não divide, tá ligado? Porque tanto que ela vai passando o pente, o pente vai fazendo várias fitas e vai formando vários cachinhos, tá ligado? Vai formando vários cachinhos, desse jeito aí, tropa. Dois mil anos depois. Então, família. Ó, ficou maneiro, tá ligado? Eu pensei que não ia dar certo, eu ainda acho que não vai dar certo. Mas eu fiquei aqui, ó, duas horas. Já, já, já. Até dar certo, deu certo, graças a Deus. E aí, ó, o próximo passo. O passo deve pegar aqui, ó. Ela pega aí, ó. Chacoalha. Cis bagulho, não dá certo com o cabelo crespo assim, gente. Não, nada a ver, irmão. E o que ela faz agora? Faz isso. E ela vai fazer a mesma coisa nesse outro lado também, tá ligado? Mas eu não vou estar gravando, porque, tipo assim, não vai dar pra você ir ver, tá ligado? Então, família. Terminei, tá ligado? Tá assim, ó. A primeira parte. Eu ainda tô meio duvidando, tá ligado? E aí, quem sabe o que ela vai fazer? Me perdoe, mas vai ficar esse barulho chato, porque aqui tá abafada pra caralho. Aí ela pega mais ou menos essa daqui de creme, ó. Gente, ela pega tanto creme assim, porque aqui ela passa na... Ela passa nessa mecha aqui toda. Entendeu? Passa na mecha toda, tá ligado? Gente, eu tô correndo quanto vento. Quanto tempo, porque minha câmera tá quase descarregando. Ó, o que ela faz? Ela separa. Agora, ó. Separou. Ó. Joga essa parte pra cá. O que que ela faz? Ela faz isso, ó. Passou, ó. E soltou. Ela faz só isso. Só isso, entendeu? Ela vem, ó. Se... Ó, fazer mais uma parte com vocês. Ó, fazer mais uma mecha com vocês. E, ó. Vou fazer nessa mecha aqui também com vocês. Ela vem, ó. Pum, pum. Ó. E soltou, ó. Soltou, tá ligado? E... Ela faz isso. E ela faz isso. Pela essa mecha toda. E nesse outro lado aqui também, tá ligado? No caso, eu já vou voltar aqui na frente com vocês, tá ligado? É aquele pique que tomou junto. Deixa o like. Ah, vocês já sabem o que eu vou falar. Voltei, tá ligado? Já arrumei a coisa do meu cabelo todo. Tá ligado? E agora, o que ela faz? Ela pega bastante creme, entendeu? Ela faz praticamente igual eu aqui na frente. Porque eu que roubei dela, né? É verdade. Ela passa, ó. Bastante creme aqui na frente. Ó. E logo em seguida, ó. Ela vem, ó. E vai separando, entendeu? Vai separando. Separa. E vai fazendo o dedo lixo. Mas o dedo lixo dela é igual o meu. Ela caixaia só na raiz. Só na raiz. E puxa o resto. No caso, eu vou puxar o dedo todo pra trás. E ela vai fazer isso na frente do cabelo todo. Todo, entendeu? Todinho. Tá ligado? Então, troca. Vou terminar aqui, tá ligado? Vou terminar aqui. E... É aquele pique. Então, papá. Mudou a qualidade, né? Porque, calma. A minha câmera descarregou isso. Fez limpe, mas eu consegui fazer tudo, ó. Tá ligado? Fiz tudo. Chega, tá branco. E o que ela faz agora? Calma aí. Ela joga o cabelo pra um lado e pro outro. Tá ligado? Ela vai jogando. Calma aí que eu faço. Já fiz. E, troca. O próximo passo. Vamos ver aqui o próximo passo, né? Porque tem o próximo passo. É. Tá bom. Ela usa a camisa de algodão pra poder amassar mais, entendeu? Mas... Eu não tenho a camisa de algodão. A finalização dela tá assim, ó. E é aquele pique, troca. Vou esperar secar, tá ligado? Dois mil anos depois. Então, tropa. Resultado final foi esse daí, tá ligado? Gostei pra caralho pra quem não tava botando fé. Tá ligado? Já o dia seguinte, tá ligado? Já o primeiro DFS. Gente, gente, ó. Fica só um gasteiro. No caso, eu só limpo. Mas não é o caso. Gostei muito, ó. Nossa, ele tá tampando cerveja, tá ligado? Mas gostei muito, ó. E outra. O volume, mano. Deu volume. Eu não fiz nenhum volume, tá ligado? Só amassei. Dormi. Acordei hoje. Ele tava assim, tá ligado? Vamos fazer essa finalização sempre agora, ó. Os caras ficou bem separadinho, tá ligado? Liza. Falou assim que eu, pô. Eu vou ter nenhuma fé. Pera aí. Pode ficar uma merda. Então, família. Vídeo de você daí, tá ligado? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também pra estar me ajudando. Valeu? Curte, comenta, compartilha pra geral. E é aquele pique todo, troca. Vindo quebrando tudo, tá ligado? Segue ele no meu Instagram também. Como estragar o posto, bala e separada maneira, tá ligado? É aquele pique, troca. Fica até com o próximo vídeo aí. Valeu!